Opa! E aí, tudo bem? Estamos entrando no ar nesta bagacinha chamada Sem Limites comigo, Marco Savoy. É, rapaz! Estamos aqui! Obrigado, Jesus, pelo meu bode, pela minha cabrita. Ó, você viu que ninguém... Obrigado, obrigado você lá, foi pela minha cabritinha, isso aí. Ó, você viu que ninguém chegou lá, o Renan, e falou assim, ó, pela minha sogra. Você chegou ver? Ninguém falou pela minha sogra, todo mundo, pela minha mãe, pela minha família. Mas a sogra ficou alijada, rapaz. Mamãe, hein? Eu sou o Savoy. É, temos aqui Renan Souza comandando esta bagaça a partir de hoje. Finalmente ele estreia na bagaça. É isso aí. Boa, Renan. Joia. Certo? E temos de volta eles, a turma do Clarinho. A turma do Clarinho, minha gente. Olha a cara, só dá a cara bonita aí dentro da bagaça. Olha, cadê o... Cadê o Jota? Sumiu o Jota? Ô, Jota, rapaz, olha os caras, meu. Ô, mas eu vou te falar, ó, mais 15 dias de programa, eles derrubam, eles pedem o impeachment do apresentador. Porque, ó, você viu? Já tem luz, já tem luz, já tem luz lá, já tem agora. Daqui a pouco vão colocar o microfone lá, quer apostar? Vão colocar o microfone, né? Esse, pessoal, é impossível, sabe o som, Ed? Sabe o som da bagaça. Muito bom. Isso aí, isso aí. E outro impossível. Ele está adiantando um pouquinho o dia, porque nós teremos um feriado. Não, não, não estou falando de você. Estou falando dele, do outro, né? Que está sempre conosco. Toda semana ele está conosco para falar das coisas, dos aposentados. Aposentados e pensionistas. Nesse primeiro bloco, ele comenta com o Savoy aqui as notícias do dia a dia. E depois a gente fala do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas. Falo de Giacomo Cicote, o Cicotão conosco. Quem é você? Rapaz, é, olha, rapaz, Cicote, hein? Ô, nininhozinho! Assim, assim, para a turma aqui, você não traz essa camisa, né? De brinde, né? Não, vai ficar tudo o ovo choco aqui. É, rapaz, olha, é bela camisa, hein, Cicote. Olha, rapaz, é bonita mesmo. Tá bom, Cicotão? Tranquilão? Jóia. Ó, Presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas Regional do Grande ABC. Ó, não deram microfone, ó, é uma cabada de safado essa turma do clarinho, né, meu? Hein? Fala a verdade. Tinha menina que eles corriam, dava microfone e tal. Agora veio um cueca. Ó, os caras nem ligar o telefone, tipo, o cara não quer. Não, não adianta, não adianta você. Foi embora, foi embora, foi embora. Foi embora, não adianta. Foi embora, foi embora. Só tem, quer Cicote, quer o Cicotão? Não, não, não. É, Renan Souza. Vem cá, Cicotão. Quer o quê? Juninho Ceará? Você quer Juninho Ceará? Não, não. Vai se nanar, então. Você também, pô. Fica na sua. Ó, é, vamos começar aqui a bagacinha, minha gente. Ó, lembrando que nós teremos aí a reapresentação durante este feriado de alguns programas nosso, né, vamos tratar aí, hein, novamente vai ser exibido o programa com o vereador e advogado Eder Xavier, tratando do impeachment da Dilma Rousseff, né, pelo menos da admissão do processo na Câmara dos Deputados, e agora partindo para o Senado. Lembrando, viu, Cicote, que agora há pouco o Supremo Tribunal Federal pediu vistas do julgamento, o Teoriza, o Teoriza, o ministro, né, pediu vistas da ação lá do mandado do presidente Lula, para aquele que queria ser ministro... Não come com a boca aberta! É, tá, hoje tá aí... Se encolhe em primeiro tempo... Pronto, agora melhorou. É, 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 isso aí. É, é, pediu vistas, então, do processo que ia ter o julgamento lá, se o Lula podia ou não ser ministro, pediu vistas, porque daqui duas semanas pode ser que a tia, pff, PDV. É, não é, tia? Pode ser que daqui duas semanas, pã! É, 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 então é isso aí. Mas vamos lá, partir pras notícias aqui, turminha Boa Você não gosta mais de mim Nunca gostei Ô filé de chikungunya Passei lá perto da sua residência hoje lá, hein Da mansão lá, né É, rapaz Ô Ed, ô Ed É grande lá, hein A mansão lá, hein É, rapaz, olha É, dos d'ângelo lá, vou te falar, viu Cicotão, vamos falar um pouquinho aqui das coisas Daqui a pouco a gente fala do sindicato, né Dia 7 vai ter a festa das mães Todo mundo convidado, né E todo mundo Todo mundo, todas as mulheres convidadas E os homens também Os homens também É, os homens também É, é verdade Todo homem tem a mãe dele, né Bolinho, bolinho Tem salgadinho Refrigerante, sim Boa, boa, boa Você vai lá, né Eu vou, vou, lógico Claro que eu vou Não vai pra dentro É, isso aí Onde tem coisa de graça pra nós comer Nós estamos dentro, Cicotão Olha, nessa crise desgraçada, hein Hein, turma do Clarinha Que bom Hein, turma do Clarinha, hein Ed Onde tem coisa pra nós comer Nós estamos caindo pra dentro Só vai no pé de um Que a coisa tá brava A coisa tá brava Ó, e o portador de solitária aí Então, ó O filé de chikungunya Não, esse Só faltou o tatu, né Cara, da Ilha da Fantasia Aqui com a gente Mas a gente, certo Olha o tatu Tatu da Ilha da Fantasia Cara, né É um colega nosso Que já foi famoso Já foi, né Uma hora a gente fala quem é Né Assim que o Renan autorizar É isso aí Bairros de... Tem água só de madrugada em Santo André Ó, o Alckmin não falou aí Que tinha acabado A seca, não sei o que Continua a mesma zona em Santo André Que coisa, hein Hein, picolé Hein, picolé Você não falou que tinha acabado aí A seca, tal Tá uma seca desgraçada Não chove nem a pau Né Ó, em Santo André Viu picolé Tá, ó Tá sem água lá Tá sem água O que que foi? É o Grana lá? É o Grana É o Semasa, né É Isso, isso, isso Porque é o seguinte, cara Ó, o Semasa de Santo André Ô, Grana Vem aqui, ô, Jota Ô, Grana Pega Privatiza essa merda aí, cara Privatiza isso aí, cara Sabe? Nossa Para de fazer o povo de Santo André sofrer, grana Para de fazer o povo sofrer Ó, Cicote Dá uma olhada Ouça essa bagaça aqui, ó O abastecimento de água em Santo André É Tem falhado Ah, olha Aleluia Foi você que escreveu esse texto? Parabéns, hein Começou bem, hein Começou bem, hein Começou bem Não, né Ele copiou É De acordo com queixas de moradores As torneiras ficam secas Durante quase todo dia A água volta apenas na madrugada Né Ó, Cicote É uma sacanagem É sacanagem Pelo amor de Deus Mas isso daí acho que não é falta de água É falta da A manutenção E o Semasa, cara Serviço Autônomo de Água Ó Vendo essa bosta aí, rapaz Pelo amor de Deus Ó Ó O Cicote é sindicalista Só que durante Quanto? Muitos e muitos anos O senhor trabalhou na GM, né? 28 anos 28 anos na GM Nossa Ouça essa notícia aqui, ó As indústrias instaladas na região Reduziram aproximadamente 2.500 postos de trabalho, Cicote Olha É duro, hein É duro, hein, cara Porque é o seguinte Vamos levar para as famílias Coitado Ó 2.500 postos de trabalho Se tiver 3 pessoas na família Então é ele mais 2 Dá 5.000 e... Não, 7.500 7.500 7.500 pessoas 7.500 pessoas que giram Em torno daquela pessoa que trabalha Tá feio, né? Ó A pesquisa de nível de emprego Realizada pela Fiesp Divulgada nesta quinta-feira Revela Que as demissões foram puxadas Pelos setores de veículos Né? O senhor trabalhou Autopeças Borracha Tudo em torno da empresa É o corrente, né? É o entorno, né? É uma engranagem Vai trabalhando tudo Não começa a cair tudo Ô, Cicórdo Quando você trabalhava aí Que carro fazia? Você lembra? Ah, fazia vários carros Qual que é o mais antigo? O Opalão? O Opalão O Chevetão É Ó, ó, ó O Cicórdo fez o Chevetão, cara Ó, e era na serra assim, ó, Ed Ó, era na serra assim Ó, era na serra assim É, era Aquele tempo era mesmo É, cortava lá Os modos eram tudo lixados na mão É, solda Solda Era com solda mesmo Tudo aí com aquele capacete Que o cara tá aí, ó É Deixa isso daí Hoje é tudo robô É Por que acabou os empregos? Hoje o A pessoa que tá ali Ele não coloca a mão no carro, né? Não Não coloca a mão no carro Até o vidro, né? Painel, tudo Só aperta alguns parafusos ali Ah É impressionante Agora, isso aqui é muito preocupante O robô acabou com o emprego também, né? Também, mas é o futuro, né? É o futuro É bom fazer tudo Mas, ó, o Cicórdo O Opalão se dane Ó, capa nóis, né? Quem acabou com o emprego Foi esse governo aí de bosta aí Dá 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 Dilma aí, né, cara? Sem competência Pra tocar adiante Eu sei que o pessoal não gosta Que fala Eu também não gosto muito de Entrar nessa linha Mas é o seguinte, né? Muito fraco, né? Fraco O governo é fraco Ó, o que foi o governo Dilma O governo Lula E o que foi o dela Né? Ela é muito fraca Muito fraca Muito fraquinha Muito fraquinha Né? Não dá É Quanto tempo nós temos aí, meu querido? Então, então dá tempo pra caramba Aqui, hein, Ed? Dá tempo pra caramba Ó, o Giacomo Cicotti conosco No próximo bloco aí Ele fala sobre Os aposentados em ação O desemprego Ficou em alta Só 10 Passou de 10% Passou de 10% Ó, aleluia O emprego em alta Tá afim de... Você tá afim de ser mandado embora? É? Você pondo isso? É, vai, vai Vai Aí agora põe a do Gustavo lá, viu? Põe a do Gustavo inteiro ali Você vê É, vai É, vai Ó, outro dia que você não tava aí Viu, Ed? Ó, põe aí o Clarinho Põe a turma do Clarinho aí, ó Ó, o dia que você não tava aí Seu vizinho do lado ali Deixou correr frouxo lá Aquele... Quase que... Quase que deu um pitinho aqui, viu? O salário, ó É, o salário, ó, meu É Ó, então O desemprego passou Dos dois dígitos, hein? 10.02 É 10,02% Segundo o IBGE, hein? Com pai de família pagando aluguel 60 milhões de pessoas É muito Devedores no Brasil É muita coisa, né? Muita coisa Cicotão, vamos fazer um intervalinho Na volta a gente fala dos aposentados em ação Pode ser? Vamos lá Vamos ver se tem muito aposentado devendo Também Tem Tem muito aposentado chorando Nossa Com dificuldade Com dificuldade Tá tudo no limite Então, por isso que tem que ser sindicalizado Porque o sindicato Dentro do possível ali Dá uma ajudazinha Certo? Então é isso aí Ô, Ed Você tá aí? Então manda bala aí Isso Vamos pro intervalinho aí, então E a gente volta já já Sempre lembrando que é Rapidinho É VAPT e VUPT E o salário Novos horários em nossa programação De segunda a sexta Quatro da tarde Marcos Savoy comenta O que é notícia em São Caetano E no ABC Informação e prestação de serviços É o jornalismo sem rabo preso Sem papas na língua E sem limites Agora, de segunda a sexta Ao vivo Às quatro da tarde Na TVSC A TV de São Caetano As formas de comunicação mudaram Porém, a necessidade das pessoas serem ouvidas Continua igual Marcos A TVSC An, a próxima a próxima aqui VamosBeat knight ItV� An, a próxima a próxima Às quatro da tarde É No Não Van Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida, é isso que o CVV faz Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional Opa, eu falei que é rapidinho, agora com o Renan Souza aqui, cara, eu não sei o que ele está fazendo Que é rapidinho, cara, e ninguém quer mais brincar com ele aqui agora, hein, turma do Clarinho Ninguém quer mais vir brincar com o cara aqui, hein, mamãe do céu, hein, turma boa, né Ó, já vão falar com o Cicote, com os aposentados em ação Cada trambique, né, meu, é um negócio impressionante, ó Página 5 aí, Jota A empresa MR2 Parking Estacionamentos Foi a ganhadora da licitação que prevê a administração do estacionamento do Paço Santo André A companhia é do mesmo grupo do Maxi Park, que abandonou o serviço Você entendeu? Ó, esse aqui é o estacionamento lá do Paço, né Certo? Aqui do lado, é do lado, né, aqui do lado Aí, tinha a Maxi Park, falou assim, pra mim não dá mais, foi embora Pegou e num dia foi embora Foi embora, aí abriu licitação, aí ganhou aqui, ó, a MR2 Parking Estacionamentos Eireli Que é do mesmo grupo, da outra E pra que isso? Mas, ó, eu vou te falar, rapaz Olha, ou a gente passa esse Brasil a limpo aqui, ou a gente tá ferrado Ó, e quem tá muito, mas muito ferrado mesmo são os aposentados e pensionistas Rapaz, olha, o aposentado, aquele que trabalhou mesmo, viu, Jota Aquele lá tem que ter uma tarja na testa dele, assim, de herói Mas aqui a gente fala pra você, aqui a gente tem o especialista falando pra você Nos aposentados em ação, roda aí Cicote fica contente de ver a vinheta bonita Produzida aqui pela turma do Clarinho Parabéns É, os caras aqui são bons De vez em quando eles trabalham De vez em quando o Ed tá vindo com uma marreta agora trabalhar Porque diz que o computador agora só funciona na marretada É, rapaz, é assim, ó Deu uma travadinha e pum, pronto Ó, rapaz, é uma maravilha, viu O cara é bom mesmo, viu É de Santo André, né O cara de Santo André são gente boa Ô, Cicote, deixa eu só te falar uma coisa, ó Quem é você? É o Cicote Ó, neninho lindo Obrigado Só que não Aí, sempre tem, hein, Cicote Derruba, derruba isso aí Derruba Eu vou matar esse desgraçado, esse bigodudo aí Ô, Cicote Eu tava aí pelas ruas, né E o pessoal todo reclamando, né Principalmente as pessoas que tem ali a sua aposentadoria Aliás, em São Caetano tem muitas, mas muitas pessoas mesmo Que são aposentadas, né E muitos pensionistas também É que é mal tempo, né Faleceu o marido, a esposa fica pensionista E aí, eles têm muita dúvida, viu, Cicote? Muita dúvida de tudo Só que assim, muitos não são associados Certo Pode ir lá no sindicato Pode ir, pode ir lá no sindicato Pode ter um papo com você, Cicote Deve ter uma orientação Hoje mesmo veio umas 3, 4 pessoas lá Eu não sou sócio Não tem problema, sindicato é dos aposentados Por que vocês não podem vir? Todo mundo pode vir A gente tá lá pra orientar todo o pessoal Entendeu? Talvez você, uma orientação que nós temos lá Você pode ganhar até muito dinheiro Porque você tá perdendo dinheiro fora aí Que não sabe A maioria que vem lá, Savoy Tem um monte de processo pra fazer Um monte de coisa Revisão do benefício dele Mas não sabe Ô Cicote, mas o pessoal não bota a fé Que a revisão, por exemplo, do benefício Vá ocorrer Ocorre, Cicote Não, está em todo lugar Você viu que foi aprovado no Senado e no Congresso Ficou na mão da Dilma Lá do Superior Tribunal Federal Lá pra decidir Está tudo lá Você viu, acima de 70 anos Liberou o PIS Você viu que está pagando o PIS Então, isso que eu queria falar com você Isso, a gente já fala Agora, Cicote, então Quem tá nos vendo agora Mas que não é sócio lá Tá assim, ah, tô indeciso ainda Pode ir lá falar com você Pode não, deve ir lá De orientação Sindicato é de todo mundo, gente Vai pôndo aí pra gente, Filé Então, eu sei que você já foi Obrigado, ó Rua Santa Rosa 341 Aqui no centro No centro Certo? 811 Avenida Goiás Ó, tem o telefone aí também Mas o Cicote vai falar Um dos telefones 4221 9566 Ou 2761 1939 Pode ligar por telefone Hoje eu já atendi mais de 20 pessoas Que não é sócio A pessoa liga pra saber Os direitos que ela tem Ela vê o sindicato Desculpa que o nosso sindicato Tem milhares que não conhecem Nosso sindicato Certo Se todo mundo conhecesse O telefone ia tocar dia e noite Entendeu? Por causa disso daí A turma quer saber a informação A gente explica Vem Por telefone mesmo A gente dá orientação pra vocês Não é problema não O sindicato foi feito por isso daí Foi pra ajudar Duas coisas Pra pessoa ser sócia Ela tem que já estar aposentada É, aposentado Pensionista, idoso Funcionário público Não importa o que é Qualquer aposentado Uma pessoa Você é um dono de uma empresa Tá Você nunca contribuiu Mas vamos supor Cicote, ó Vamos supor Eu tenho 56 anos Mas ainda eu não sou aposentado Não posso ser associado Só acima de 60 anos Só acima Se tiver 60 anos ou mais E não for aposentado ainda Pode ser sócio Pode A gente faz um boleto Aí, ó Pode A pessoa que me perguntou sobre isso Pode No mutirão lá, viu Diz que vê a gente Desculpa que eu esqueci o nome, tá É, véia assim mesmo Esquece as coisas Ó, então tá aí a resposta Pro senhor aí Que ele perguntava Que ele tem mais de 60 anos Mas ele tá trabalhando Se ele podia ser sócio Lá do seu sindicato Eu falei que ia perguntar pra você Então, tá dada a resposta aí Porque se a pessoa Que é dona de empresa Ele não tem aposentadoria Tá Ele pode por idade Boa, boa Tá Então tá aí Cicote Como que é esse negócio Da liberação do PIS Conta aí pra gente O PIS, pessoal Então, o pessoal Vem tudo lá no sindicato Lá que tá recebendo É 1.400 800, 800 900 É numa faixa disso daí Caraca, é? Então tem que ter acima de 70 anos Se você tiver mais de 70 anos Dá uma chegada na caixa econômica É 70 ou mais? É 70 acima 70 acima Eu tô com 68 Eu não tenho direito Tá Por enquanto não Só quando tiver 60 Pode ser que eles mudem pra 65 Daqui uns dias Mas por enquanto foi liberado Acima de 70 Tá E aí o que que é isso Que a pessoa vai ter? Então, vai receber o PIS Que ela tem direito É o PIS de 88 pra trás Quem trabalhou Ela tem direito de receber o PIS Então ela vai na caixa econômica Só ir na caixa? Vai na caixa econômica Mas a caixa tá mandando cartinha Pra quem tem direito Ela tá acima de 70 É, mas isso aí é perigoso E tem outra coisa Vê, seu avô Isso daí é pra quem tem mais de 70 anos Quem tem problema de câncer Doença generalizada já Então, todo esse pessoal Aí tem que ir no advogado dele Fazer uma cartinha Pra ver que a pessoa tá com problema mesmo A pessoa com câncer Se a pessoa tem problema Se tiver esse problema também Por exemplo, câncer e tem menos de 70 Aí pode Aí menos de 70 Isso aí é legislação A lei permite Agora, se você tiver 70 Ou mais É só você ir lá na caixa Eu tô mandando o pessoal ir direto na caixa Se não der a cartinha pra pessoa Vai na caixa e tira uma informação Se ele tem mesmo dinheiro Não tem Porque tem pessoas que trabalham muito lá atrás Ele também não tem nada E aí já, por exemplo Ou então A pessoa talvez tenha retirado Lá em algum momento Nem sabe Tem pessoas que retirou Mas o bom é não deixar, viu? O bom é não deixar Porque por idade Havia acidente de trabalho Isso daí Havia a pessoa Pelo sindicato Você não consegue ver isso aí Não Tem que ir na caixa Ecológica federal Mas eu vou fazer o seguinte Vou tomar a liberdade aqui Você tem dúvida Então 70 anos ou mais Você pode ter direito ao PIS Ao PIS Agora, você faz o seguinte Faz o seguinte No feriado agora não Mas a partir dessa segunda-feira Vai lá Dá um pulinho no sindicato Vem caminhando Faz um exercício Ou então Vem de busão Que você não paga E vem falar com o Cicote Tá? O filé de grilo Põe aí então pra gente Enquanto isso Enquanto a gente vai falando É fácil Rua Santa Rosa 341 Quase esquina Com a Goiás 811 da Avenida Goiás Tá Você pode orientar as pessoas? Lógico Então procura o Cicote Se você tiver 70 ou mais também Você pode ir direto na caixa Tem eu e minha diretoria lá pra isso daí Outra coisa Cicote Rapidinho agora É o seguinte A pessoa que resolve se associar Que resolve se associar Que nem esse senhor Que me procurou No 11º mutirão da saúde No Hospital São Caetano No último sábado Então Ele se associando Quanto que paga ali Pra ser associado Cicote? Zero Quatro Desconta cinco Que paga quatro Cinco Porque é um por cento Cinco o quê? Um por cento do que ele ganha Se ele ganha mil reais Dá cinco É que nem funcionário público É descontado Cinquenta reais por ano Não É via boleto Não, mas se ele ganha Se ele ganha Mil reais desconta cinco Cinco Sim, eu não posso ser associado Você não arruma pra mim? Não Você é muito novo Cachorro Você é muito novo Você não vai vir aqui Você não está aposentado Eu vou ficar de costa aqui pra você Vai falando aí Então pessoal Isso daí é importante Isso da Então a pessoa paga Zero cinco por cento Do que ganha Do que ganha Certo? Então se você ganha Não vai longe O pai do grana lá Ele veio lá Ele queria dar baixo Porque ele falou que estava descontando Cinco por cento Dá cinquenta pau Aí quando ele viu Que era zero cinco por cento Eu falei Não Ele não tinha pegado Aí quando ele viu Ele veio pedir desculpa Zero cinco por cento é meio Ele veio pedir desculpa Foi por causa de cinco real Que eu estou pagando Ele pensou que era cinquenta Era cinco real Que ele estava pagando Ele pediu desculpa Era mão de vaca também Eu estava E aí Aí por Às vezes Por não descontar isso Você não tem assistência Não tem a farmácia Nossa Que a farmácia Que descontão Nesse momento A droga raia é a drogazil Fala para o pessoal Em trinta segundos Da festa Da festa Da festa das mulheres Fala aqui A todos vocês que estão nos ouvindo Aposentados Pressionistas Todo pessoal em geral A mãe é todas Todas as mães Aqui de São Caetano É a região do ABC Tudo Dia sete de março Nós vamos fazer Um sindicato De maio Véspera do dia das mães Que é dia oito A gente vai fazer a festa Do dia das mães E a gente conta Que vocês vêm lá Para fazer um cafezinho Pode ligar para o sindicato Pode tirar informação Que é o maior prazer A mãe merece muito mais Que isso A gente procura fazer o máximo Que nós pudermos E o Savoy vai estar lá Porque tem coisa para comer Tchau gente Vamos embora hoje Com os aposentados em ação Sem limites Sem limites Boa Vamos com os sem limites Tchau Ed Tchau J Tchau Filé de Grilo Renan Até a próxima Se Deus quiser Cinquotão Você é o cara Viu Bonita camisa Cinquotinho Quer uma? Quero Lógico Todos nós queremos Tchau Até mais Beleza Obrigado Viu Vamos parar um pouquinho Porque aí Tchau Tchau Tchau